Praça do Palácio É que lá dentro está o Hermitage Que é o maior museu da Rússia E um dos maiores do mundo Vamos lá que eu quero conhecê-lo e mostrar pra vocês A coleção do Hermitage se encontra distribuída num complexo Formado por seis edifícios situados às margens do Rio Neva Sendo que a antiga residência dos Czares, o Palácio de Inverno É o mais importante deles O início do museu se deu com uma coleção privada Formada pela Czarina Catarina a Grande Que de uma só vez comprou uma coleção De mais de 250 quadros holandeses Para decorar os salões do Palácio Com o passar do tempo Mais e mais peças foram anexadas ao conjunto Coleções inteiras foram importadas Da Grécia, da Itália, do Reino Unido E de outros tantos países Muitos itens foram conquistados Após guerras e batalhas vencidas pelo Império Russo No início da Primeira Guerra A enorme coleção foi deslocada pra Moscou Para que um hospital provisório fosse instalado no Palácio Após o fim dos conflitos Os itens retornaram às dependências do Palácio E pela primeira vez foram expostos ao público Pois até então era uma coleção Dedicada apenas aos Czares Bem, Mochileiros, pra quem não comprou online Que eu recomendo que compre Hoje até não tem muita fila, tipo sorte Tem algumas maquininhas Que você consegue comprar também Além da bilheteria convencional Eu vou comprar aqui porque eu acho que até vai ser mais rápido Existem várias coisas que tu tem que comprar a parte Tipo uns tours Olha, custa R$ 600,00 Com o uso normal E dá pra pagar com um cartão de crédito A impressão mais cara que eu paguei até agora Aqui em São Petersport Vou entrar porque eu tô muito curioso Porque só pela fachada Esse aqui já Já ganhou o dia Se você optar por visitar o museu durante o inverno Depois de entrar no edifício E antes de passar pelas roletas Muito provavelmente Será obrigado a deixar os seus casacos Num guarda-volumes O serviço está incluído no preço Mas preste atenção no que está deixando nos seus bolsos Pois você não vai querer enfrentar aquela muvuca duas vezes Se não bastasse toda essa burocracia Eu ainda fui um tonto De esquecer o ticket diante da jaqueta Puta que pariu Mas eu também tinha uns 10 tickets diante dos meus bolsos E não me lembrei Tempo perdido, hein? O Hermitage ele é enorme Preciso dizer Ele está dividido em umas 4 ou 5 partes O grande, o pequeno, o médio, o velho O Hermitage E por aí vai E obviamente que eu não vou mostrar esse museu para vocês por completo Porque seria impossível Tem pessoas que dizem que são necessários 2 ou até 3 dias Para percorrê-lo de maneira adequada E ver tudo Então eu vou diretamente em alguns pontos que eu considero mais interessantes Mas olha só, cara Olha o nível disso Logo na chegada Um dos primeiros pontos a visitar São as escadarias principais do palácio Formadas por lances simétricos Com degraus de mármore E embelezadas com colunas de granito Sem dúvida fazem uma boa introdução A que nos espera palácio é dentro Na época dos Cizares, nas celebrações da Epifania do Senhor A família real costumava descer pela escadaria Em direção às margens do Rio Neva Homenageando assim o batismo de Jesus Este ritual lhe rendeu o título de Escadaria do Jordão Uma analogia ao Rio Sagrado da Terra Santa Olha, somente essa primeira entrada aqui nas escadarias Já valeu muito a pena Imagina o que vem pela frente Vamos lá explorar esse lugar As grandes celebrações do palácio ocorriam no gigantesco Armory Hall Ricamente decorado com pilares e adereços dourados O mosaico do seu chão combina mais de uma quinzena de tipos de madeiras diferentes Logo ali ao lado fica o St. George Hall A sala de trono dos grandes Cizares russos Era daqui que Nicolau II e outros tantos Cizares proferiram seus discursos Agora, se você achava que conhecia o significado da palavra ostentação É porque ainda não tinha conhecido o Pavilion Hall E os seus 28 lustres de luxo Essa coisa que você está vendo aqui é conhecida como o relógio do pavão dourado É um relógio, eu acredito em não, isso aqui é um relógio Eu não sei como ele funciona Só sei que tem algumas pedras preciosas no chão que eu acho que são que marcam os números Eu sei que acho que de hora em hora, alguma coisa assim Ele entra em movimento e por 90 segundos fica fazendo movimento O pavão se mexe, a coruja, alguma coisa assim Tipo, é a principal atração do pequeno Hermitage E uma das principais atrações do Hermitage É muito, muito bonito Mas é meio concluído Além do próprio Peacock Clock, como ele é chamado em inglês A própria... O próprio edifício, a própria sala desse lugar aqui Esse salão impressiona muito pelos lustres Aqui tem muitos lustres No palácio inteiro tem muitos lustres Mas aqui tem mais, parece Bem, no pequeno Hermitage Peacock Clock No mapinha vai ter disso aí No mapinha vai ter, certeza É uma das principais Sigamos Como se a beleza e o deslumbre do palácio já não bastassem por si só Precisamos lembrar que este lugar também é um museu de arte Não somente pela arte que é a sua arquitetura Mas também pelas coleções que ali são abrigadas A Pinacoteca do Hermitage é uma das maiores do mundo E a Tent Roofed Room É um bom lugar para começar a explorar este lado do museu Imagina que o museu tem 3 milhões de itens Claro que não está tudo isso em exposição Mas imagina que a gente quisesse ver cada um deles e ficasse só um segundo em cada Se a gente fizesse isso durante 34 dias contínuos Sem comer e sem dormir Nós estaríamos vendo obras de arte É muita, mas muita coisa Obras de grandes pintores do mundo todo estão distribuídas aos montes pelas paredes do Hermitage Alguns artistas ganharam inclusive salas inteiras para si Este é o caso do pintor flamengo Peter Rubens Que cuja sala ostenta mais de 40 obras A que mais se destaca é a The Union of the War from Water Pintada em 1618 Outro pintor que teve direito a uma sala própria é Remembrandt A sua sessão alberga 23 obras que representam tanto os períodos do início como do fim da carreira do artista A obra que mais se destaca entre os visitantes certamente é o Retorno do Filho Pródigo Pintada em 1668 representando a parábola bíblica Como era de se esperar o grande gênio italiano Leonardo da Vinci também tem o seu lugar marcado no museu É uma sala modesta em números Alberga apenas duas obras do mestre renascentista A Madonna Benoit e a Madonna Lita Ambas representando a Virgem Maria Os números podem ser poucos, os quadros podem ser pequenos Mas acredite, ambas obras estão entre as peças mais buscadas do museu Para quem prefere mais as representações tridimensionais da figura humana O Hermitage também reserva grandes obras em sessões dedicadas a grandes escultores A atração mais buscada nesse estilo é o Rapaz Agachado Feita especialmente para a Capela dos Médici em Florença Mas que hoje é uma das poucas obras de Michelangelo que estão fora da Itália O que torna o Hermitage diferente dos grandes museus de arte do mundo é o fato de ele ter sido um palácio imperial muito antes de se tornar um museu Você não precisa ser um entendido de arte ou de arquitetura para procurar suas inúmeras salas e ficar maravilhado Anotei o nome e o número das que mais gostei A primeira delas, a Sala das Malakitas, número 189 Recebe este nome devido a grande quantidade de adornos e móveis feitos com esse mineral verde O carbonato de cobre Os pontos desverdeados da sala contrastam com os tons vermelhos e dourados Da decoração preferida da Imperatriz Alexandra Esposa do Czar Nicolau I Outra sala que chama muito a atenção pela sua decoração é a Sala Vermelha Bem, na verdade o nome não é bem este, mas é que eu não sei como pronunciá-lo de verdade Procure a Sala 306 e tenha certeza que você não se arrependerá Em termos de arquitetura, uma loja é uma galeria em formato de corredor Formada por arcos apoiados sobre colunas As lojas mais famosas do mundo se encontram na cidade do Vaticano As famosas lojas de Rafael Sancio A Imperatriz Catarina II era tão fascinada por arte italiana Que ordenou que uma réplica exata da loja de Rafael fosse construída no Palácio do Inverno Confira na sala 227 Para os interessados em armas e armaduras medievais Na sala 223 fica o Grande Hall dos Cavaleiros Agora, dentre todas as sessões, a que eu mais gostei de visitar Foi a Biblioteca do Czar Nicolau II Mochileros, essa foi uma das galerias que eu mais gostei É a Biblioteca do Czar E olha o nível de detalhes disso aqui Olha essa madeira Tipo, meu Imagina terminar uma biblioteca dessa Aqui tem um busto dele aqui É incrível, incrível, incrível Passa aqui, é muito legal mesmo Vale a pena Passou o dia voando Olha, eu já acabei de sair numa das janelas aqui Olha lá A Praça do Palácio já está toda acesa Aqui realmente é muita coisa Chega de falar que muita coisa Eu sei, já dá um saco Isso que nem falamos de outras galerias Do Japão, da China De Palmyra, aquela cidade que foi bombardeada recentemente pelo Estado Islâmico Do Egito, da Índia, do Tibete e tantas outras Além de toda a parte de arte No segundo andar Que eu recomendo que vocês comecem pelo segundo andar É mais legal Na parte de baixo tem bastante coisa de antiguidade De história, de coisas assim Essa sessão que eu estou agora É a sessão sobre antiguidades da Sibéria Estou fazendo algumas imagens aqui Para depois complementar com o que nós vamos ver Lá na Sibéria Com a Transsiberiana Então o museu é muito, muito completo Não é só arte Tem muita história também A coleção inteira não está em exposição Tem muitas coisas que estão guardadas em Sei lá, em cofres Em armazéns Então o que acontece nessa parte aqui Eles estão se preparando para uma nova sessão Olha, aqui devem ter várias obras de arte Que estão aí dentro dessas caixas Já selecionadas nos seus lugares Prontas para colocá-las no lugar Ou seja, coloca mais uns segundinhos aí Na nossa soma de tempo Para ver todas Já achei a saída Não foi muito fácil Obviamente que eu não vi tudo Nem queria ver tudo Eu não vi o terceiro andar Ficou E entre o segundo e o primeiro O segundo é o melhor Comecem pelo segundo Quando vocês cansarem Vocês vão para o primeiro Eu recomendo que façam isso Tchau M3 Tchau, tchau Vou aproveitar para fazer Uma sessão de fotos e vídeos No Rio Neva pela noite Está bem bonito e iluminado Com as pontes iluminadas Saca só Tchau Tchau Bom, acabei de sair do Baby Lemonade Hostel Está muito massa Recomendo mesmo E eu tenho uma hora para chegar na estação Eu vou caminhando Porque ela me falou que Dá praticamente na mesma Ir caminhando Ou ir de metrô Porque eu tenho que andar um pouquinho Para até o metrô Ou depois trocar de não sei o que Então Eu vou caminhando Que massa Bem, mochileiros Essa aqui é a estação de Glavni Fica bem na rua principal de São Petersburgo Olha, se tu está viajando para Moscou Ou fazendo Iniciando a Transsiberiana Rumo a Moscou Essa é provavelmente a estação De onde você vai sair A maioria dos trens de Moscou Saem daqui Mas não todos Verifique Outra questão Que todos os trens Estão sempre no horário De Moscou Aqui em São Petersburgo Aqui em São Petersburgo Aqui em São Petersburgo Não tem muito problema Porque aqui é o mesmo horário Então tranquilo Chegando aqui Tu pega e dá uma olhada Qual é a sua plataforma O meu é o trem Das 10 e 11 da noite E já sei que ela é na 6N Está tudo em russo Mas o que eu faço sempre Para mim saber o trem Eu vejo pelo número do trem Tento ver os caracteres em russo Com o meu bilhete E o horário principalmente E assim eu consigo descobrir Qual é exatamente o meu trem Olha, eu deixo meu vídeo De São Petersburgo por aqui Dois dias foi pouco Para ver esta cidade Ficou faltando muita coisa Fiquem atentos a isso Originalmente aqui não é a Transsiberiana ainda Nós vamos para Moscou E daí de Moscou Nós vamos começar realmente A Transsiberiana Mas já vai dar para sentir Um pouquinho do gostinho dos trens Começando aqui em São Petersburgo Eu espero que vocês tenham gostado Que isso tenha sido útil para vocês E se vocês gostaram Deixe um like embaixo Comenta, interage Compartilha com os amigos de vocês Que gostam de viajar Não se esqueçam do meu Facebook E do meu Instagram Para ver em tempos real E enfim É isso aí Era o que eu tinha para dizer Um abraço No Arca Atlântico Eu já estou aqui em Moscou Na Rússia Mais especificamente Em frente ao Trenlin Na Praça Vermelha Essa fila que vocês estão vendo aqui na frente Que vai longe, longe, longe É para entrar no mausoléu Onde está a múmia do Lenin Não pode subir nos degraus Porque eles ficam pitando Os outros guardas